Cada vez mais as montadoras estão apostando em fazer versões inéditas e diferentes de carros já consagrados no mercado, justamente para atender esse público que muitas vezes já tem o carro, já gosta, mas está procurando uma versão mais exclusiva e diferente. Pensando nisso, a Nissan traz pelo terceiro ano o Nissan Kicks X-Play e só vai ter mil unidades desse carinha por aqui. E fica nesse vídeo que eu vou te contar o que muda dessa versão para as outras. Eu sou a Paola Duprá e é um prazer te receber aqui no canal da WebMotors. A gente tem testes e comparativos dos principais lançamentos automotivos todas as terças e quintas às 5 horas da tarde. Então se você é novo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. A verdade é que as mudanças são apenas visuais. Mesmo com a intenção de deixar ele mais esportivo, o motor continua aquele 1.6 inspirado. Tem muita gente torcendo para chegar um turbo na linha Kicks, mas o que mudou foram elementos de design tanto aqui fora quanto lá dentro. Começando por essa cor bitone em preto com detalhes em vermelho. Na primeira versão do X-Play as cores eram branco e vermelho, depois cinza e vermelho e agora nesse preto sólido com teto vermelho brilhante. Então a gente vai encontrar esse vermelho aplicado em vários cantinhos do carro. Aqui na frente, no bigode e nesse detalhe aqui na grade que é a numeração do carro. Essa é a 12 de mil. Também temos o novo logo da Nissan por aqui e de resto o carro continua o mesmo das outras versões. Ele está posicionado com uma versão intermediária, então ele é bem parecido com o pacote da Advance. Os faróis são halógenos. Aqui no Kicks só a versão exclusiva, que é a topo de linha, vem com faróis de LED. Aqui na lateral mais mudanças. Roda de liga leve preta, exclusiva da versão X-Play com 17 polegadas. E ele vem com freio a disco na dianteira. Lá atrás é tambor e é assim em todas as versões. E mais vermelho, tanto aqui no retrovisor quanto nesse detalhe da lateral e nesse adesivo aqui atrás. Inclusive é aqui atrás que tem uma das as principais mudanças da versão X-Play. Ela vem com esse aerofólio em preto que realmente deu um outro ar para o carro e ficou com essa pegada mais esportiva. Para completar, só podia ter aqui uma saída de escapamento, né? Quem sabe nas próximas gerações. Agora bora ver o que tem de diferente nessa versão X-Play aqui dentro. E antes de entrar, a gente já consegue ver aqui na soleira da porta, também tem o adesivozinho X-Play. Em relação ao acabamento, ele é bem parecido com a versão Advance, né? Que é uma das versões intermediárias, mas tem aí pontos exclusivos da versão X-Play. Então, o banco é um deles, né? Esse bitone, né? São praticamente dois cinzas. Um cinza mais claro e um cinza escuro com essa costura em vermelho, que é aquele mesmo vermelho que a gente encontrou, né? Na parte interna do carro e também aqui a gente encontra em vários elementos. Então, banco, nessa costura aqui do painel, na porta, nas saídas do ar-condicionado e até aqui nesse detalhe do volante. O console é todo de plástico duro, só essa parte aqui mesmo é um pouco mais macia, mas é um carro que não tem um acabamento de luxo, né? Muito refinado. O acabamento dele é simples, mas não fica tão simples por causa desses apliques, de fato, que eles colocaram. Dá uma carinha mais moderna, né? De um carro mais trabalhado. O volante é multifuncional, ele tem uma base achatada que tem ajuste de altura e de profundidade. A posição de dirigir desse carro, ela é muito gostosa, ele é bem altinho, né? Um SUV. O banco tem ajuste manual, mas é muito confortável. Esse é um carro que, de fato, você se sente bem pilotando, né? Nesse quesito conforto. Ele é alto, a posição é boa, você consegue enxergar bem. O banco também, ele tem aquela tecnologia, né? Mais confortável da Nissan. Então, você consegue passar horas aqui tranquilamente. Carregador, a gente tem bastante. Tem um USB aqui, um USB aqui, outro USB-C e o 12V. Além de um carregador por indução, que é um diferencial dessa versão, porque o carregador por indução só é ofertado na versão exclusiva, que é a topo de linha do Kix, mas nessa X-Play ele também tá aqui. Apple CarPlay e Android Auto só por fio. Ar-condicionado aqui, o normal, né? O digital, ele só tem na versão do topo de linha também. E as saídas de ar-condicionado ficam aqui em cima. Retrovisor é fotocrômico, que é um ponto positivo desse carro. Agora, bora aqui pra central multimídia, que, comparando com as concorrentes, ele fica um pouquinho pra trás, mas, poatos, né? Que a gente vai ter um Kix novo, mas daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. E isso vai mudar também. Com certeza, na nova geração, vai vir uma central multimídia nova. Uma coisa que eu achei estranho é que aqui a gente tem um botão de câmera, mas quando você clica na câmera, a câmera não aparece. Vem aqui linha de previsão de trajeto, né? Que você pode adicionar ou desligar. E a configurações da tela, pra você mudar brilho, contraste, tonalidade. Eu acho que isso podia estar em configurações, né? E um botão aqui, realmente um fácil acesso de câmera, poderia vir as câmeras, de fato, rapidamente. O painel de instrumentos tem um velocímetro aqui na direita e uma parte digital na esquerda. A gente tem várias informações sobre o carro, você pode comandar as coisas através aqui do volante multifuncional e também personalizar a visibilidade. Aqui atrás, o espaço é um ponto positivo do Kix, né? Ele é um dos maiores da categoria, então isso ele leva muito bem, comporta uma família. Tem aqui cinto de três pontos pra todos, a gente tem o Zofix, uma saídinha USB. Não temos saída ar-condicionado, não é isso? Ficou só faltando, mas pra compensar, a gente tem aqui o vidro elétrico em todas as portas e essa maçanetinha cromada também. O porta-mala também é um outro ponto positivo, ele tem 432 litros e é maior que o T-Cross, que é a Tracker e o Nivus, por exemplo, e menor que a Duster e a Captor, que são concorrentes desse carinha aqui. Essa versão sai 140 mil e eu vou colocar o preço das outras versões aí também pra vocês compararem, mas ele fica ali no intermediário. Então agora bora pro drive aqui do Nissan Kix versão X-Play. Como eu já falei, ele tem a mesma motorização de todas as outras versões, então é um ponto 6 aspirado de 113 cavalos e 15.3 kg de torque. Ele não é um motor que impressiona, né, mas na cidade ele roda muito bem. Funciona, assim, na estrada ele já sofre mais, o câmbio tem respostas mais lentas, você vê, você sente o carro trabalhando, se esforçando pra fazer uma aceleração, uma retomada, fica um pouco mais difícil quando ele tá cheio. Ele pede um motor turbo, né, pra ser sincero, porque ele é o único aí dessa categoria que não oferece o motor turbo. E essa é, na verdade, uma grande tristeza do Kix, porque ele é um carro confortável, aqui o volante ele é muito bom, a posição de dirigir é ótima, é alta, a única coisa que fica pra trás mesmo é o motor. A boa notícia é que a Nissan vai apresentar uma nova versão do Kix, né, a gente tem desde 2016 esse mesmo carrinho, ele não sofreu muitas alterações, mas agora, em 2024, eles vão apresentar a geração 2025, que vai ser uma nova geração, de fato, vai ter muita mudança, tem muita gente aí torcendo, vamos ver se esse motor turbo chega. Também temos fofocas de um motor híbrido, então vamos ficar esperto, que logo mais a gente vai ter uma coisa mais concreta, e fique esperto no WM1, que se tiver alguma novidade, vai ter por lá. O consumo do Kix não é maravilhoso, também não é ruim, vou deixar as medidas oficiais aí, mas, nessa fofoca aí de uma versão híbrida, a gente já tem também uma fofoca de autonomia aí de 30 km por litro. Eu também estou ansiosa para ver essa nova geração. Então, fica aí a pergunta, aquela pergunta clássica, você escolheria a versão X-Play com esses diferenciais, você pegaria alguma outra versão do Kix, ou você iria para algum carro da concorrência? Comenta aí, eu já vou deixar a carta de mais dois vídeos de carros da concorrência, para vocês também já verem, já pensarem um pouquinho, e é isso. Até a próxima. Fui!